Estamos aqui ao lado de Antony Gerson da Silva Cardoso, aluno da escolinha, já assina nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, para o próximo conjunto de reuniões aqui no Hipódromo da Gávea, dia 27, 28 e 29 de outubro. O Antony vai assinar a Cardoso, aprendiz de quarta categoria nos programas. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais da história do Antony. Antony, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Antony, qual a sua idade? 16 anos. 16 anos. Antony, qual o seu peso? 48. 48 quilos. Antony, você é natural de onde? Recife, Pernambuco. Pernambuco. Como é que começou a sua paixão pelo tour? Começou desde criança, Silvio, através do meu pai, comecei ali nos pones, depois montei lá e vim pra cá. Maravilha. Foi através do seu pai lá no Hipódromo da Madalena, né? Aham. E você acabou começando no pone, depois teve a oportunidade de vir pra cá. Como é que a tua expectativa nesse momento? Tá muito grande, Silvio. Estou sempre buscando a melhorar, sempre me dedicando e vai dar tudo certo. E esse momento seu na escolinha de adaptação, como é que foi ali com os professores, com seus colegas, né? Os outros alunos? Tudo certo, Silvio. Me apoiaram, me ajudaram bastante aqui. Eu quero agradecer a todos, a nutricionista, a Camila, a Roberta, a Alexi Mota, a Marcelo Cardoso e a Juliana Dias. Todos te apoiaram ali nesse momento, né? Você tá trabalhando pra muitos treinadores? Pra todos os treinadores, Silvio. Maravilha. Pela manhã, né? Bom, e a sua família tá te apoiando nesse momento? Tá me apoiando sempre, tá me apoiando todos os dias, falo com eles todos os dias, sempre me incentivando. E eles têm ideia de vir aqui te acompanhar na estreia? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eles vão vir e vão me acompanhar na estreia. Este é Antony Gerson da Silva Cardoso, aluno da Escolinha, que já assina nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, para o próximo conjunto de reuniões aqui no Hipódamo da Gávea, dia 27, 28 e 29 de outubro. Antony, eu só tenho a te desejar boa sorte. Muito obrigado, Silvio.